O que é ela? Nossa, parece que achou uma solução, Maylady. Eu disse pra você pensar positivo. Eu tô doido pra ver a nossa amiga em ação. Anda, vamos lá. Por minha causa, todos se sentem culpados. A Rose, a Marinette, o Adrian, o Ivan, a Milene. Por minha causa, todos se sentem culpados. A Rose, a Marinette, o Adrian, o Ivan, a Milene. Por minha causa, todos se sentem culpados. Juleika! A Rose, a Marinette, o Adrian, o Ivan, a Milene. Por minha causa, todos se sentem culpados. A Rose, a Marinette, o Adrian, o Ivan, a Milene. Por minha causa, todos se sentem culpados. Presente! Isso é um superpoder? O poder da Piguela mostra a pessoa atingida ao maior desejo do seu coração. Um dia normal em sala de aula em que todo mundo acha normalmente como a Rose. É isso! Esse é o maior desejo da Juleika. Caramba! Impressionante! O poder da positividade! Nem sempre precisamos de uma luta espetacular pra vencer. Te peguei! Tchau, tchau, borboletinha! Tá tudo bem agora, Juleika? Eu sou a Piguela, e a Ladybug, o Cat Noir e eu viemos salvar você! O Sentimonstro e seus amigos não parecem muito felizes. A Reflecta não tá mais aqui pra controlar eles. Depressa, cadê o objeto que o Amok entrou? Sabe? A pena do Shadow Moth. Tá no lixo. Você jogou no lixo? Vocês podem mentir pra si mesmos o quanto quiserem. Vocês não vão escapar do poço sem ponto da culpa. Vão sim! Isso virou disco! Muito bom, Piguela! O importante não são os problemas, mas como você supera eles! A gente tem que sair daqui depressa! O vento é forte demais! Não vamos conseguir sair! Acho que a nossa sorte acabou! Sorte? É claro! O talismã é pra isso! Achei! Hora de aniquilar a maldade! Tchau! O talismã é pra isso! E aí O talismã é pra isso!